Na realidade, nós tivemos esse acidente com vítima fatal aqui na MT-100. O acidente aconteceu ontem por volta das 20 horas, 20 horas e 30 minutos. Não chovia no momento. O que acontece é que nesse local, uma caminhonete saiu lá daquela estrada vicinal. Lá daquela estrada que dá, portanto, ela dá, portanto, acesso aqui à MT-100. A caminhonete deve ter tido uma pane, porque ela encostou aqui, neste pedaço de acostamento, encostou aqui ao lado, no acostamento, fora da pista de rodagem. Neste instante, o veículo Gol, de placas NJC 7618 de Alto Taquari, encostou ao lado da caminhonete. Isso é lógico, tentando prestar socorro em solidariedade às pessoas que estavam na caminhonete. Mas, neste mesmo instante, uma carreta vinha neste mesmo sentido, de Costa Rica a Alto Taquari. Não se sabe se viu ou se não viu o gol, acabou atingindo o gol de cheio, arrastando ele por mais ou menos 30 metros aqui nesta pista de rodagem, inclusive jogando ele fora da MT-100 e caiu na ribanceira. O motorista da carreta relatou, porque ele saiu sem nenhuma machucadura, saiu ileso deste acidente, ele relatou que vinha em uma velocidade moderada. Não se sabe exatamente, porque aqui me parece que não foi feita essa perícia para averiguar a velocidade que empreendia a carreta. Mas, normalmente, neste trecho, vocês viram agora há pouco aqui as imagens mostrando que a velocidade aqui é de 90 a 100 por hora ou mais até, principalmente carretas. Aí ele relatou, dizendo que ele tentou tirar para a sua esquerda, ou seja, na pista contrária, só que o gol também tirou pela mesma direção. E aí ele pegou o gol em cheio, atingindo mais pelo lado esquerdo, lado do motorista no gol, e a traseira. Com isso, acabou provocando este acidente que acabou com uma morte no local. A bem da verdade é que nós temos aqui todas essas informações de que os ocupantes do veículo, do gol sinistrado, eles estavam vindo para a cidade de Alto Taquari, certo? Então, repetindo aqui, nós tivemos morte fatal no local. O Fábio Carvalho Martins, de 30 anos de idade, o Marcelo, de 48 anos de idade, ele foi atendido e está no hospital, mas está inconsciente. E o Ruiter, de 26 anos, que nós não o localizamos, ele também foi ao hospital, foi medicado e recebeu alta. A polícia militar esteve aqui no local, que foi solicitada, é lógico. Também a Politec esteve até no local, fazendo o levantamento do corpo da vítima que morreu aqui nas margens da MT-100. Agora resta saber exatamente como será desenvolvido este inquérito para averiguar este acidente que tira mais uma vida aqui na MT-100.